E aí pessoal do YouTube, sou o David Steckin, hoje vou trazer mais vídeo pra vocês, e hoje vou comparar o Moto G 2014 do convencional contra o 2015, o Moto G 4G. Então, vamos falar a diferença deles dois. Além do 4G no mais atual, nós temos um peso maior no 4G, 145 gramas contra 149 gramas do antigo, 11 milímetros de espessura, a mesma tela HD de 294 pp de 3.7 por polegada IPS LCD, 16 mil de cores, e a mesma proteção de tela, Core Gorilla Glass 3. Os dois aparelhos possuem quase o mesmo sistema operacional, o 1.4G já sai de fábrica com 5.0.2 em Android Lulipop, e o antigo 2014 já está recebendo esse Android, então, empareado. Mesmo processador, Snapdragon 400, quad-cora de 1.2 GHz Cortex A7, GPU Adreno 35, os dois possuem slot para catar microSD de até 32 GB, os dois possuem 1 GB de memória RAM, o antigo tem as suas versões de 8 e 16 GB, eu acredito, né? E o atual tem versão de 16 GB, os dois tem câmera traseira de 8 megapixels e frontal de 2, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, rádio FM e 2.070 mAh no outro e 2.390 mAh no 4G. Eu acredito que essa diferença aí de alguns mAh do com 4G para o sem 4G é por conta da quantidade de bateria que o 4G deve consumir a mais se ele for usado, então, tem que colocar um pouquinho a mais de bateria. Então, o novo Moto G, que está com 4G, ele está saindo de lançamento por 899 reais, já o outro você pode achar por 650 reais, 700 reais, pagando a vista, tá? Então, é isso. E no boleto, no site da Motorola, está 854 reais, pagando a vista com 4G. Então, galera, espero que tenham gostado desse comparativo, espero que tenham tirado a dúvida de vocês. Se gostou, deixa o like, favorite o vídeo, inscreva-se no canal, sou o David TecNutro sobre tecnologia e informação, porque conhecimento é tudo. Visite o canal, porque lá não tem só vídeos assim, eu tenho mais de 10 aparelhos que eu compro para fazer análise para vocês. Falou, galera, até o próximo vídeo. Tchau.